Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha só, você provavelmente já assistiu a algum filme, documentário ou um desenho animado onde o personagem catava duas rochas no chão, batia vigorosamente e com a faísca resultante daquele atrito fazia uma bela fogueira. Eu aposto que muita gente, quando era moleque, tentou ficar batendo pedrinhas aí pra ver se conseguia fazer fogo. Na verdade, esse método existe, ele é um método extremamente primitivo e que foi utilizado e aperfeiçoado por culturas ao redor do mundo todo. Na verdade, ele consiste não em bater duas rochas, mas em bater vigorosamente um pedaço de metal contra uma rocha, aproveitando a faísca gerada pra que possa se acender uma fogueira. pra que uma pequena isca possa ser inflamada, auxiliando aí no processo de transporte de fogo ou de iniciar fogo. Muitas das pessoas que são meus contatos aqui nessa rede conhecem esse método, utilizam e até dão aula sobre esse método. Mas, precisamos lembrar que boa parte das pessoas que são meus contatos aqui não são pessoas aí do mundo Discovery, e sim pessoas do mundo Animal Planet. Parte da galera que eu tenho aqui são pessoas da área de biologia, de pesquisa, ou até mesmo pessoas normais, pessoas que vêm pela televisão, mas não conhecem esse método. Então, hoje eu vou mostrar pra você que bacana que é esse método chamado Flint and Steel, ou seja, o método de aço e rocha. Olha só. Os componentes principais desse método são um pedaço de rocha e um pedaço de aço. Rochas ricas em quartzo, como fígado de galinha, ágata e também, principalmente, na verdade, o sílex, que são rochas que, inclusive, podem ser encontradas facilmente em alguns locais aí do Brasil, em rios ou no meio de estradas, na beira de estradas. E o pedaço de aço carbono, que nós chamamos nesse método de striker, ou atacante. É o choque desse aço, desse pedaço de aço contra a borda da rocha que vai gerar as faíscas que nós conhecemos. Então, esses dois são aí os principais componentes desse método. Então, quando o pedaço de aço bate vigorosamente contra a rocha, ele tem a geração de pequenas fagulhas ou pequenas faíscas. E aí você vai me perguntar, Simon, essa faísca é suficiente para acender um material? Bom, dependendo da intensidade da faísca, você pode até conseguir acender um pedaço de algodão muito seco ou palha de aço. Mas aí vai entrar um terceiro componente extremamente importante nesse processo, que é o material carbonizado. Como o próprio nome sugere, é um material que passou por um processo de carbonização. Nós usamos tecido. Povos antigos usavam fibras vegetais, utilizavam algodão, utilizavam pedaços de cogumelo seco, de fungos, e eles carbonizavam isso. Como é que é esse processo de carbonização? Basicamente consiste em você pegar pedaços de tecido, colocar dentro de uma latinha, pode ser arredondada, quadrada, formato que for, e essa latinha vai ter apenas um pequeno furo na tampa dela. E você leva isso ao fogo. Simon, não vai queimar o tecido? Não, esse tecido não vai ser consumido. Por quê? Porque eu limitei a quantidade de oxigênio que tem lá dentro. É um processo muito semelhante, por exemplo, a fabricar carvão. O carvão nada mais é do que uma madeira que foi carbonizada, mas que não foi consumida pelo fogo. Porque ela queima dentro de um forno que tem uma quantidade muito pequena de oxigênio, não permitindo que ela seja completamente consumida. E qual é a importância desse tecido? É porque é justamente esse tecido que se inflama facilmente quando uma dessas faíscas o acerta. Bom, agora pego a rocha, a rocha, a rocha, não, não é essa rocha não. Posiciono um pedacinho de tecido carbonizado aqui em cima. Se ele está carbonizado, a ideia é que com uma fagulha ele se inflame, né? E agora vamos aí começar a tentar gerar uma fagulha que possa acender esse tecido. Às vezes demora bastante, às vezes é mais rápido. O que importa é que possa pegar bem na borda dessa rocha. Carbonizei, ó. Não, apagou. Se ele tinha sido tão rápido. Vale lembrar que algumas décadas atrás... Opa, flamou. Algumas décadas atrás ele era usado para poder acender aí o palheiro de moradores do interior, aí das locais, áreas rurais, ó. E é isso aqui que eu coloco dentro do meu ninho de matéria seca, de mato seco, de grama seca, para fazer o fogo por esse método primitivo. Vamos lá fora fazer de verdade agora. Bom, aqui eu tenho um ninho, que é um chumaço de material, ó, de palha extremamente seca. E agora eu vou tentar inflamar o tecidinho carbonizado, colocar aqui dentro para poder iniciarmos o fogo de uma forma muito legal e de uma forma bem primitiva. Rocha, tecido carbonizado e agora vamos lá tentar gerar a fagulha. rocha, opa, já fiz, ó, que nos vai dar o fogo. Posiciona aqui no meio, agora é hora de oxigenar. Poxa, a luz está horrível. Olha. Que legal. E aí nós temos fogo através do flint and steel. Legal, né? E é isso. Para quem não conhecia, para quem nunca tinha visto na prática esse método, fica aí para vocês verem como é que funciona. Saibam, mas não é melhor eu simplesmente pegar e usar um isqueiro para acender alguma coisa? Eu te pergunto? Essa é a mesma pergunta que você tem que fazer para pessoas que gostam de carros antigos. O contrapartido é um carro novo e confortável. Ou para quem prefere escutar um vinil ao invés da praticidade de um CD. Na verdade, a prática de fogo primitivo é uma prática que exercita muita coisa na pessoa, como organização e principalmente paciência. Crianças, por exemplo, em pacientes, eu tenho visto que quando nós fazemos algum trabalho de obtenção de fogo primitivo, essa criança tende a trabalhar mais a paciência, trabalhar muito mais a forma de lidar com frustrações. Então, é uma das vantagens desse método tão primitivo sendo resgatado de forma lúdica. O desenvolvimento de uma série de características humanas e que melhora muito, em muitos aspectos, a vida de algumas pessoas que sofrem de ansiedade ou que têm dificuldade com frustração ou pessoas impacientes, uma vez que vai estar exercitando isso. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço para vocês. Valeu! Tchau! Tchau!